Hoje eu vou mostrar pra vocês como ganhar do Loppers no Ping Pong Mentira, mentira, ó O certo seria, hoje eu vou mostrar pra vocês como ganhar do Rafael no Ping Pong Então vamos lá, vamos lá, ó Deixa aqui nos comentários quem vocês acham que vai ganhar essa partida de Ping Pong aqui Eu ou o Loppers? Rafael ou o Loppers? E acaba quando? Três? Acaba cinco, cinco, acaba cinco, vai Ih, ih Ih, um a zero Um a zero Eu não deixo com aquela palha, ó Dois a zero Dois a zero Ih, vai, vai, vai Ah, três a um Ai, três a dois Três a dois Três a dois Ah, não Vai, vai, vai Três a dois Um a três Ó a pirada, olha a pirada Ah, não Ah, não Não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Valeu, não valeu Não, não valeu É, tá Quem, quem fazer acaba Vai, então Não Eu falei, muito fácil Foi muito fácil Eu vou gravar melhor Nessa partida de ping pong aqui Mas você viu que dia que é hoje Hoje tá chovendo muito aqui Hoje tá chovendo E eu tenho um desafio Eu duvido Quem tem coragem de pular a piscina E essa água deve estar gelada, hein Será que tá gelada? Olha só Pela aí Ah, é, tá muito gelada não Não tá muito Tá? Não, já tinha dias que tava mais gelada Ah, mas se pular aí vai Não dá pra ficar aí não Tá muito, muito fria Pra você que não sabe A gente mora em Londrina No Paraná, não é? Sim, moramos aqui E tem uma novidade Ontem a gente acabou fazendo Algumas mudanças aqui na casa E hoje vamos mostrar pra vocês Porque ficou bem legal, né? Ficou muito legal Eu vou mostrar pra vocês O que a gente fez, hein Vem cá Basicamente vocês sabem Que a gente joga Minecraft, não é? Sim, jogamos e gravamos muito Exatamente Só que tem alguns momentos também Que a gente gosta de jogar Outros jogos e tudo mais Então a gente decidiu fazer Uma lan house Para os nossos amigos Aqui na nossa casa Lopers e Rafael Sim, com vários computadores E ficou muito, muito legal Ainda estamos fazendo Algumas mudanças Mas tá ficando muito legal, né? A gente tá tentando Um problema muito grande Porque tem muito fio E a gente tá tentando Esconder os fios Mas não tá dando É só um teste, né? Vem aqui, vamos mostrar A gente montou esse negócio Bem aqui Vem dar uma olhada Olha como que ficou legal Nossa Aqui tá uma verdadeira lan house, hein? Aqui tá uma lan house E colocamos os computadores Todos uns de frente Para os outros Então a gente tem aqui Três, quatro E cinco computadores Nessa mesa, né? Ali no caso Eu uso notebook Então por isso que não tem Essa caixa grandona aqui Como vocês estão vendo E tem a TV lá no fundo também, né? Vem cá, vem cá Deixa eu mostrar uma coisa Para vocês Olha o tanto de fio Que tá aqui Tudo jogado aqui Mas olha que legal Eu não sei se a gente Mostrou pro pessoal Mas chegou a nossa placa De um milhão de inscritos A placa de um milhão É bonita Olha que legal Como que ela é A placa de um milhão Do Loppers e Rafael E aqui também A gente tem várias Outras plaquinhas, né? De cem mil Tem aqui também a vassoura Vassoura bonita Vassoura bonita Aí, ó Tem essa plaquinha aqui De cem mil Aí tem os nossos jogos De Playstation Não, mas primeiro Eu quero saber ali, ó Na bagunça Não, tá bom Então vamos ali na bagunça De quem? Qual PC é de quem? Como funciona? Esse desse é o computador Que todo mundo já sabe, né? Esse daqui é o meu computador É, a gente fez até um vídeo Mostrando todo o setup Tudo que tem no seu PC, né? Aqui é onde a Amandinha fica Essa daqui é a Amandinha Para quem não sabe Aí, pessoal! E aqui fica o seu, né? Só que aqui é onde só Tipo assim Você tem em outro lugar também, né? Aqui é quando você vem para jogar Ou algo do tipo Mas você não fica aqui, né? É, eu uso esse E uso o outro ao mesmo tempo É, ali fica o seu Vitor Que é o Vitinho Seu Vitor E tem também ainda Que colocar o Duduzinho Do Manupim Que mais ainda não colocamos, né? Sim, e aqui? O que é isso ali? Ah, aqui é um lugar de café, né? Aqui a gente está tomando café O que o Vitinho faz aqui Para tomar um cafezinho Só o que o Vitinho faz o café, né? Minha, sua vez mais Então, ó Vamos ver aqui O PC da Amandinha É O PC da Amandinha Está jogando muito aí, Amandinha? Está, né? Está me jogando muito Só que eu parei É, eu quero saber de gravar vídeo, hein? Olha aqui, gente Sabe esses tapetes aqui Que não tem nada a ver com nada? Ah É tudo para poder esconder os carros E, bom Aqui a gente tem esse computador, né? Que eu uso no TV Não, esse daqui A gente, igual eu tinha falado A gente já fez até um vídeo E eu vi hoje Que você colocou também O monitor grandão, né? É A gente não sabe quanto tempo A gente vai ficar aqui Mas aí eu coloquei Mostra, mostra o que ele faz Que legal Ah, é legal, ó Todo mundo já deve ter visto, né? Mas se alguém não viu ainda Ele é um monitor que dobra Aí ele faz assim Aí dá para você virar ele assim Sabe o que eu iria fazer? Eu iria colocar a foto do Vitinho aqui Só para ficar Só para ficar olhando Uma foto dele? É Colocar a foto do Vitinho E aqui é o computador do Vitinho Que ele está com o canal dele aberto ali Porque ele está quase chegando Em 100 mil inscritos, sabia? Está quase, está quase Só está muito pouco Então todo mundo já se inscreve No canal do Vitinho também E da Mandinha Porque falta um pouquinho Para chegar E da Mandinha Falta menos ainda Eu acho que falta 3 mil inscritos para chegar Nossa, será que a Mandinha chega o quê? Hoje, amanhã? Acho que amanhã chega Amanhã? Nossa, vamos ter que fazer uma festa, hein? Ó, aqui também a gente tem outras placas, né? Que é uma placa do seu canal Aquela ali do outro canal Tem outras plaquinhas Isso de placa Tem mais uma do Duduzinho Mas é que o Duduzinho Ele é meio ciumento Ele gosta da placa dele E para esse ano Tem mais 3 placas para chegar, né? Sim, tem várias outras placas ainda E agora eu vou mostrar os nossos jogos aqui Olha que legal A gente tem o FIFA 20 Eu quero ver quem gosta de futebol O Duduzinho gosta É, eu não gosto muito Esse eu zerei Esse eu zerei Aí tem o Spider-Man Que é legal também E o Dezgoni Que é o Vitinho que gosta Sim E o Raybon 6 Eu não sei quem que gosta Eu acho que ninguém nunca jogou esse E esse aqui eu gosto Eu gosto Esse você gostou Esse vocês lembram também, né? Inclusive vai lançar o The Last of Us 2 Que aí eu quero jogar também Nossa E tem o Detroit Esse é legal Eu nunca joguei mais Eu conheço Esse é legal É, e esse aqui é o nosso videogame, ó Que a gente joga aqui Aí colocamos aqui, né? E aí quando o pessoal É... Já termina os vídeos Eles podem jogar E tudo mais Mas tá tudo funcionando O videogame já? Tá, tá funcionando Só não tá ligado, né? Olha o nosso controle Tem esse negocinho aqui, ó Pra jogar melhor, né? Pra jogar melhor Ô, louco Meio antes da mandinha Antes do duelo final Ela vai perder Momento antes do duelo final Ah, o que é ela, né? Como sempre Melhor jogador no Minecraft que existe Ô, louco Primeiro guerreiro já tá aqui Já tá Já tá no seu respectivo mundo Entra o seu Vitor Vitor nem abriu ainda Ih, a mandinha tá regando ali Não abre, não abre Vocês são classificados por W Ó, o Rafael já tá jogando aqui, ó Ali, ó O Rafael já tá aquecendo ali, ó Já tá aquecendo Já tá ganhando a vantagem Já quase que eu já tô no aquecimento É Tô feitão, feitão Não, vem, Vitinho Vem, vem pra você ver Vai, Vitinho, acaba com ele, Vitinho Ih, a mandinha ali A mandinha ali É agora É Rapaz, rapaz, rapaz no criativo Não Ih, tá roubando A casa caiu A casa caiu Não, não Aqui, ó Perigueiro criativo, louco Perigueiro criativo, louco Perigueiro criativo, louco Rapaz, 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 rapaz Não tem perigueiro criativo, não Dá comando, dá comando Dá comando, dá comando Olha só Olha o comando que eu vou dar pra ganhar Ó, é assim que se ganha de todo mundo Ó, fica vendo, ó Ó, pera aí Aqui Ó, espera só um pouquinho Pronto Ganhei Aí agora que ganha do outro também Ganhei, pronto Vai na mandinha de novo Vai na mandinha de novo Vai na mandinha de novo Ela tá comando Não, dá o comando Dá o comando dela de novo Ela tá comando Ela tá comando Olha lá, vai acontecer lá Olha o que vai acontecer lá Ih Não Eles deram o comando em mim também Pau, acho que alguém foi derrotado aí Olha lá, olha lá Ah não Ih, virou bagunça Virou bagunça Virou bagunça Virou bagunça E esse daqui, pessoal Foi a nossa Lan House Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever aqui no canal Apertando nesse botão vermelho aqui abaixo Escrito inscreva-se E também ativar o sininho das notificações E deixar o seu like Se você gosta de vídeos como esse Então é isso Até o próximo vídeo E tchau Como é que eu tenho que gravar você daqui Porque senão pega a manga Tchau 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 Tchau